Fala pessoal, bom dia pra vocês aí, tô aqui na casa hoje e mostrar pra vocês as mudanças que já teve aqui ó, tá ficando bonito pessoal, acredito que no próximo vídeo que eu for postar pra vocês aí eu já vou tá morando aqui mesmo, beleza? O negócio tá quase finalizando, graças a Deus, faltam só alguns detalhes aí, pia, vaso, vidro da janela, mas o restante já tá praticamente pronto, graças a Deus, tem um posto de peixe pronto daqui a pouco, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, embolê aqui ó o que eu ia falar, minha mente me deu uma torcida, mas eu vou mostrar pra vocês aqui a pouco, é a casa aqui pessoal ó, lá de fora não tá pintado ainda, porque eu nem vou pintar agora, deixa mais pra frente, porque não tem dinheiro pra agora, mas por dentro tá praticamente prontinho, ó, piso no chão, tá com salva-piso porque eu estava pintando, mas as paredes já estão pintadinhas, já estão bonitinhas, tá show de bola, meus pezinhos de fruta já tá crescendo, ali é um pé de abuticaba, aquilo ali é um, a gente chama aqui de bichirica candongueira ou bichirica catinguza, aí tem um pé de hangar bonito aqui embaixo ali, tem meus pés de fruta ali, mas não vou mostrar agora, porque senão eu vou acabar mostrando um ponte de peixe ali da hora, e eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, aqui ó que tá, mostra pra vocês que tá na janela do meu banheiro, tem umas maritacas que tá achando que elas vão morar ali antes de mim, ó o barulhado que elas estão fazendo ó, vou tentar chegar bem devagarzinho, vou mostrar pra vocês, se elas não vai voar não é que eu mostrar, olha lá, estão vendo, angastão, voaram, lá no telhado, pessoal isso aqui depois que tiver cheio de fruta aqui, deve que vai ficar bacana demais, porque vai vim é muitas, eu já estava na janelinha do banheiro achando que ia morar lá, bacana demais né pessoal, legal demais, pessoal aqui na meu terreninho aqui, passa um corguinho aqui ó, vou mostrar pra vocês, tá vendo, tem um riozinho ó, vem pra pode ter alguma treirinha aí, uma carazinha, um peixinho, tá muito cheio de mato, tá vendo, é, mas é bom, tem uma aguinha passando dentro do terreno, agora eu vou ali, olha e mostra o posto de peixe pra vocês, que aí a gente limpou, a máquina veio cá e deu uma acertada nessa parte de baixo aqui que era bem desigual, aí o pézinho de abuticaba, jogou uma cinza no pé dele ali pra gente ver, dar uma força pra ele, aí tá bonitinho, ó, terreiro limpinho, terreiro eu tive que limpar na enxada mesmo, e aqui ó, meus pezinhos de fruta, você já viu um pedaço do posto aí ó, que tem jeito, deixa eu mostrar uma vez pra vocês ó, a aguinha já caindo ali ó, pessoal tem, tem pouco mais de uma semana que a gente ajeitou isso aqui e o posto já tá cheio aí ó, ele tem duas nascentes, tem uma aqui no canto aqui e outra quase no canto lá ó, do outro lado, e essa água que vem dali ó, que tá caindo ali, é uma sobra de um posto que tem do vizinho ali ó, perto dos alcalipos ali, aí tem uma água, sobra bastante água do posto lá, eu tirei um cano pra poder ter uma queda d'água, não tem peixe ainda pessoal, não botei peixe ainda não, esse posto aqui eu quero colocar só tilápia e algumas carpa capim, pra não ficar nascendo mato, no fundo do posto, e lá embaixo onde tá caça boa lá, lá eu ainda vou ter que pedir a máquina pra vir pra ajeitar, porque lá vai ser outro posto, vai ficar bom né, aí ó, a água caindo ali com força ó, oxigenando a água direto, nossa vai ficar muito bom, e aqui é meus pezinhos de fruta ó, vou mostrar pra vocês como é que já tá aqui ó, não tem nem um ano, implantou ó, tá cheio de florzinha já, tá vendo, e já tem as frutinhas aqui ó, olha os limãozinhos aqui ó, esse aqui é um limão siciliano ó, olha como é que tá de limãozinho ó, flor, ai que porção de limãozinho ó, a flor já caiu, fica o limãozinho, ali tem mais, esse daqui, isso aqui é, isso aqui é mexerica pocã, agora que tá abrindo um botãozinho ó, eu botei uma tábua do lá de baixo, pra parar a água aqui, adubação esse negócio, esse também, é sempre em dois aqui pessoal ó, dois limão siciliano, duas mexerica pocã, isso aqui é, é laranja pera, duas, tá vendo, essas duas aqui, essa aqui tá pequenininha, porque nos dias dois pra trás teve uma vaca que soltou aqui do vizinho, veio cá e comiu a copa dele, mas já tá brotando, já tá ficando bonito, laranja pera, esse daqui é laranja lima, esses dois aqui, e os dois últimos aqui ó, é de laranja baía, laranja baía, esses dois aqui tão bonitão, e olha aqui ó, pra vocês verem, como é que já tá isso aqui ó, tem fruta já ó, e tá cheio de botãozinho pra abrir aqui ó, e é isso aí pessoal ó, aquele ali é um pé de graviola que tá perto do poço ali, do outro lado do poço lá ó, olha aquela tábua que vocês estão vendo lá, tem um pé de amora, aquela amora roxa, pra quê? Quando crescer mesmo, o pé de amora, ele vai tombar os galhos, pro lado do poço, e os peixes aproveitam pra comer as frutinhas e cair, fica muito bom né pessoal, fica legal, aqui pessoal, nossa região tá muito seco essa época agora, ó a laborinha tá sofrendo pra caramba, porque já deve ter uns três meses mais ou menos que não chove, não cai uma gota d'água né, mas Deus vai abençoar que logo logo a chuva vem e tudo fica mais bonito, então é isso aí pessoal, tá desse jeito, próximo vídeo aqui eu acredito que vocês vão ter um vídeo com a gente já tomando um café aqui de manhã cedo, vou manter a gravinha aqui ó, tá ficando verdinha, tá lastrando já, bom demais, é isso aí pessoal, um abraço pra vocês, beijo no coração, tchau, obrigado.